Música E hoje o nosso dia é aqui pela cidade de Chapchawan, a cidade azul aqui no Marrocos. Essa cidade foi fundada em 1471 por um espanhol que construiu um castelo vermelho na época para proteger a cidade da invasão dos portugueses. E aí vários espanhóis vieram para cá, judeus fugidos da guerra. Legal, é muita história. Os espanhóis estavam matando muitos judeus e eles vieram para cá. E aí eles conseguiram uma autorização para pintar a cidade de azul, que significa que é tudo de Deus, que é o céu e que é tudo de Deus na crença hebraica. É muito lindo, né? Segundo o nosso guia. É muito lindo esse lugar, gente. Vale a pena dar uma passadinha aqui se vocês vierem ao Marrocos, porque a cidade é muito bonita. E é fantástico porque é bem diferente, né? Ele estava dizendo para a gente que todas as casas aqui têm que ser pintadas de marrom ou cor de terra ou algo do tipo. E essa cidade recebeu uma autorização diferente por conta da história, né? Até lembra um pouquinho da Grécia, não lembra? Lembra, azul e branco, né? É, lembra. É muito linda a cidade. Lembra, azul e branco, né? Se inscreva no canal. 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 A gente está entrando agora aqui num bairro comercial. Vocês podem ver que algumas portas estão fechadas. Eles estão abrindo agora. Talvez seja por causa do ramadã também. É, talvez eles abram mais tarde nessa época. São os conhecidos Soucas, que são bairros comerciais. Este daqui estava escrito ali na placa que está em funcionamento desde 1471. Ou seja, quando fundou a cidade, já se fundou com o bairro comercial. É muito antigo, né? Muito antigo, né? E as ruas aqui são bem tranquilas, gente. Então, diferente aí de várias cidades maiores aqui do Marrocos, aqui você pode passear tranquilo sem aquela... Não tem muito assédio ao turista, né? Pelo menos a gente não sentiu hoje que está bem tranquilo o passeio. Agora sim nós chegamos aqui na parte das lojinhas abertas, né? A parte que a loira gosta. Estava tudo fechado ali atrás, mas aqui tem bastante opção. Tem opção de souvenir também, tá, gente? É, tem de tudo, né? De tudo um pouco. Roupa típica, sapato. Roupa, calçado, imã de geladeira, sabonetinhos com produtos aqui da própria região, né? É bem bacana. Muito legal, muito legal. E tem que pechinchar, não esqueçam. Se vier em ao Marrocos... Pechinchar sempre. Sempre negociar. Negociar o preço. Agora nós chegamos aqui na praça principal da Cidade Azul, que na verdade foi onde começou a cidade com esse castelo que está aqui, ó, do meu lado. É o castelo que foi construído pelo espanhol para defender essas terras aqui da invasão portuguesa, né? O espanhol que veio para cá fugido e ele construiu aqui para defender. Então esse é o castelo, é a primeira edificação da cidade. E logo ali tem a mesquita. A mesquita mais antiga. Também foi feita em 1471, quando foi fundada a cidade. E ela é muito importante e muito procurada. Muitas pessoas vêm de outros lugares do país para rezar aqui nessa mesquita. Parece que ela tem uma importância religiosa muito grande, né, para os muçulmanos. É super lindo. A cidade é muito bacana. E tem também vários cafés, vários restaurantes, enfim. Dá para se divertir bastante por aqui. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. o nosso passeio aqui pela Cidade Azul do Marrocos. A gente gostou bastante. A gente espera que vocês tenham curtido também. Fantástico. É muito linda mesmo a cidade. Então continuem com a gente para mais aventuras aí do Casal Sem Sep pelo Marrocos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.